O nome é a identificação de um indivíduo. É uma etiqueta que carregamos por toda a vida. Muitas pessoas amam o próprio nome. Já outros têm uma relação de ódio e um sentimento de indignação. Olha só. Você gosta do seu nome? Gosto. Como é que você se chama? Larissa. Cláudio. Cláudio, você gosta do seu nome? Mais ou menos. Se eu pudesse ter a chance de ter escolhido quando eu nasci, eu escolheria outro. Mas eu acho que era nome da época, né? Sebastiana Maria de Oliveira Alves. A senhora gosta do seu nome? Nunca. Por quê? Porque é muito feio. Marcelo. Você gosta do seu nome? Eu gosto, gosto do meu nome, Marcelo. Anis e Lene. Tive vários problemas. As pessoas têm dificuldade de pronunciar meu nome, têm dificuldade de falar sempre... Qual que é o seu nome? Anis e Lene? Ani do quê? Aí eu falo, Ani, é Ani. Eu sempre falo que é Ani, porque o pessoal sempre tem dificuldade de pronunciar meu nome. Dona Sebastiana, a senhora já teve alguma vontade de mudar o seu nome? Não. Quando eu era mais jovem, claro que sim, mas agora não. Eu vou morrer com esse nome mesmo. Gostando ou não? Gostando ou não. Não é um nome difícil. Todo mundo faz de aprender meu nome. É só ver televisão. Nem é a pau, Juvenal. É, sabe? Tem gente que tem um nome muito diferente e acaba virando motivo de chacota. Então, se vai melhorar a autoestima da pessoa, é mais fácil mudar de nome. Viu aí? É 880. Ou você gosta dele ou você odeia. Não tem meio termo. Eles são diferentes e inusitados. Como, por exemplo, Saturnino, Agamenó, Piedra, Primorosa, Sibalena e, acredite, são nomes registrados em cartórios civis no Brasil. Elis não gosta de ouvir o nome de registro de jeito nenhum. Ela é a prova de que o nome de uma pessoa mexe muito com a autoestima. Meu nome é Elis Mares Silva dos Santos. Eu não gosto do nome Elis Mares. Nunca gostei. Acho que desde criança. E quando eu preciso falar, eu sinto vergonha. Eu não gosto. E por mais que as pessoas falam que é bonito, que é diferente, eu não me sinto bem, não me sinto à vontade. E geralmente eu omito o nome, né? Geralmente eu sempre abrevio, eu sempre falo Elis. E a maioria das pessoas me conhecem assim, porque eu não gosto mesmo. Interessante que a vida é feita de escolhas. E justamente a escolha mais importante, o nosso nome, é feito pelos nossos pais. Às vezes, querendo homenagear um artista, um jogador de futebol, a junção do nome do pai e da mãe. Tu não importa qual a escolha deste nome. A questão é que o nome, ele precisa me representar, né? Eu me identifico com esse nome. E muitas vezes esse nome me faz não me sentir bem. Então, isso é ruim. Isso traz consequências negativas para a pessoa. Eu já conversei com meus pais em relação ao meu nome, principalmente porque minhas irmãs têm nome totalmente diferente do meu. Mas o meu pai falou que era um sonho dele, quando tivesse uma filha, ter que colocar esse nome. Mas minha mãe também disse que gostou do nome, desde quando ele falou a primeira vez que queria esse nome. Então eles colocaram, mas eu... E eles falaram que gostam, acham bonito, mas eu mesmo nunca gostei. Ainda bem que a Elis e milhares de pessoas que têm incômodos com o próprio nome vão vencer esse obstáculo a partir de agora. A mudança de nome foi autorizada através da Lei Federal 14.832-2022, conhecida como Lei de Registros Públicos, que entrou em vigor em julho deste ano. Uma ótima notícia para quem esperou tanto por procedimentos mais simples para mudar de nome. Os cartórios estão pedindo diversos documentos. Então fica até aqui um alerta para as pessoas que querem mudar de nome, que vão pedir até extrato do Serasa para essas pessoas. Porque é preciso mudar tudo. Diploma. De diploma, a documentação da CNH, por exemplo. A CNH. Daí, nessa variedade de documentos, os cartórios estão pedindo. Por quê? Porque alterar toda essa documentação é uma forma de salvar, guardar e resguardar das fraudes. Mas atenção a você que deseja fazer essa mudança. Precisa apresentar uma série de documentos para tornar tudo isso mais seguro. Inclusive, essa mudança pode ocorrer somente uma vez. A burocracia, ela continua. Porque é uma série de documentos que é pedido, inclusive comprovante de residência. Tem gente retratando para mim, relatando para mim, que os cartórios estão pedindo aí comprovante de cinco anos de residência das pessoas. Então assim, vai desburocratizar, porque vai tirar do judiciário, mas a burocracia vai permanecer nos cartórios para, inclusive, dificultar as fraudes. Os pais escolhem o nome que desejam para os bebês. E muita coisa está envolvida nesse processo. Como, por exemplo, unir o nome do casal para passar para a criança, um nome diferente que viu no filme, ou até uma homenagem a algum artista que admira. Aqui vai o conselho de uma filha, mas também uma mãe que não quer repetir a dose. Eu acho que a gente não tem que pensar só que a gente gosta do nome, mas que a gente tem que pensar que a criança vai crescer, a criança vai para a escola, que infelizmente existe muito bullying. E isso pode afetar na criança, ela pode crescer com vários traumas, como eu cresci. Então acho que as pessoas têm que parar e pensar que não é só porque ela acha bonito, um nome bonito. Talvez seja bonito para você, mas talvez não seja bonito para ela. Não importa que é um nome dado pelo papai ou pela mamãe, mas não está me representando. Eu não consigo me identificar com esse nome e a minha autoestima não está boa, eu preciso mudar. E isso é possível fazer hoje, fazer essa mudança de nome. Isso que é importante, para que a pessoa fique bem e se sinta bem. Para saber como efetuar a mudança do seu nome, basta procurar um cartório mais próximo da sua casa e desfrutar da alegria de ouvir algo que realmente te deixará muito feliz. Acho que eu vou me tornar a pessoa mais feliz na hora que a pessoa falar meu nome ou que eu falar para alguém que meu nome é Elis.